Fala galera, bem-vindo com mais um Red Dead Redemption 2 E vamos lá Eu acho que todos ficamos felizes A água e 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 a água Como você está? José? Você está bem? Bom dia! Vamos esperar! Há um monte de jovens já em Valentim Bill, Charles, Javier e Swanson encontrou algo lá na estaciona do trem Aparentemente E Strauss veio com aquele pequeno sorriso na sua face Eu tenho certeza que tem toda uma lista de dinheiro desfortunados que ele forçou aqui Obrigado E você? Eu vou ler um livro O que eu posso dizer? Ele não trabalha mais, né? Então é só auxilia Vamos lá Arruma um leste Arruma um leste Tem oito, eu tenho quarenta e quatro Vamos lá O cara é, né? A esposa dele O cara é né? A esposa dele O cara é só um trabalhamento Esse ponto de interrogação aqui é que não entendi muito bem também não. O que é que é o que é o que é o que é? Tchau. Isso aí. Olha o que a gente tem no mapa. Provisão, munição Tássica dos Traus Tássica dos Traus A gente tem aqui Valentine E cá embaixo nós temos o Reverendo Primeiro vamos pra ali Até perto dos Cavalos A gente dá uma Uma visualizada ali Vamos lá Vamos ver o que ele vai falar Cuidado Você vai levar o velho da cidade? Você vai levar a nós também? O que você tem um plano? O que você tem um plano? Você vai encontrar algo para vocês também Você sempre faz Nós estamos perdidos de nossas mentiras Eles estão aqui por dois meses A Karen está quase preparado para matar Grimshaw Eu não acredito que você vai ver a civilização Parece que tem uma semana que você fez Vai todo mundo Vai todo mundo Nossa Nossa A gente vai levar o velho da cidade A gente vai levar o velho da cidade Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Vamos lá, afogar o cavalo. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. O cavalo é real, né? Ele tem essa perna grossa mesmo, né? Vamos lá, vamos pegar aqui então. Vamos lá, vamos lá. 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 Vasco. select your blood helps me out of your blood. Vamos lá. Compre um charuto. Vamos lá. Aqui está a sua boa saúde, meu senhor. Acho que é engraçado. Essa vez em minha carreira, eu imagino que eu me marido com um parente. Senhoras e senhores, acho que tenho algo bom. Eu passei em uma casa fantástica. A casa está funcionando como uma garota servidora, geralmente funciona. Algumas falam que minha irmã estava fazendo um passeio de Nova Iorque ou algum lugar. Um trem de ruas e o Sandiné e cruzando para o Brasil. Um trem de ruas com armazenamento e passando por um pouco de país deserto na noite. Para chegar aos dores de Time for the Tides, em algum lugar que se chama Melos. Sim, Melos. Sim, ele está lá em Nova Iorque. Sim, bem tranquilo. E aí vai dar, vai dar problema nem. E aí vai dar, vai dar. E aí vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar. Tá, vamos lá então. Não sei porquê, mas eu acho que é o... Acredito que ele não vá... E aí vai dar, vai dar. E aí vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar. Ah, não tem como pegar o corpo, né? E estamos usando uma pistola de ação dupla. Ah, não tem aqui. Tá. Ah, vamos lá. Não dá pra... Não dá pra... E aí vai dar, vai dar, vai dar, vai dar. Ah, pô, não dá. Ah, pô, não dá. Ah, pô, não dá pra... Ah, pô. Ah, pô, não dá pra... Get back here, right now! You have to help me! Why are you telling lies about me? No, no! I've got a wrong apartment! I've got a barrier wrong! Now please help me out! I ain't never been in Blackwater. Didn't mind you chasing me! I've got a unfortunate face! Yes! Yes! Me too! Now please help me out! Please! I can't hold on to a smoker! Let's help him out! Let's help him out! Let's help him out! Where is that? Two bricks! I think it's best for both of us if we pretend he's never had one! Well, I agree! You saved my life! You're a good man! Here! You want a pen? It's one of them steel wounds! But I'm not a good man! Jimmy Brooks! Not usually! You see? I wasn't Blackwater! I killed people! Maybe I should've killed you! Maybe I should've killed you! Should I have killed you? I should've killed you! I never saw you! Not now, not now, not never! You think we have an understanding? Of course we do! Jimmy Brooks! I've got to go now! You haven't! I haven't! Not, not one lick! Not one sense! Not one sense! Not one sense! In this here old mind! Come on! Come on! Have a nice day now sir! YAH! No! I have to... Now I can't devolve this here... ... ... O cavalo solta bola pela cauda. O cavalo solta. Tá, eu atropelei um cara, matei um outro. Deixa eu botar o cavalo aqui onde que eu achei. Tá, vamo lá. Ah, não é que que eu quero. Ah, mas a gente não vai fazer isso. Ah, mas a gente não vai fazer isso. Ah, mas a gente pode dizer que isso é um cavalo solta. Exatamente, sim. É um cavalo solta. Isso é tudo, Arthur. O que você diz. Quanto custa você? Não é isso uma boa maneira de falar com uma mulher. Ah, eu não sabia que eu estava falando com uma mulher. Desculpe. Ah, eu não sei. Eu tenho uma boa maneira com as mulheres, amigo. Sim, um regular dandy e um charme. Onde está Bill? Oh, cara. Eu perguntei a pensar sobre isso. Ei, ei, ei. Onde está ele? Olha onde você está indo. Pegue isso, irmão. Pegue isso, irmão. Pegue isso, irmão. Pegue isso, irmão. Ah, tá. Ah, esse pessoal gosta de arrumar briga, né? É, aquela coisa, é bem coisa do... Não tens menos deскop price. Duas por nós, Arthur. Quem está passando lá ali? O que o diabo está acontecendo dentro de outro cara? Oh, agora chegou. Qual a cara chegou lá? Lua O que é isso? Eu estou aqui para usar alguma ajuda, Morgan! Ei, Tucker! Você quer que você tenha um chapéu? Vamos lá, lindo garoto! Muito garoto! Eu não posso me matar! Muito garoto! Você não vai ser tão bonita, Morgan! Você deve ser! Você está bem, Alza? Sim! Você está bem, Alza? Não, 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 não! João, como você está fazendo, Alza? Ah! Eu não tenho muito astuto! Não! Não acredite, Alza? Não, não! Não há tanta chance! O que é que está acontecendo? Jesus! O que é que ele está fazendo? O que é que ele está fazendo? Eu espero que ele tenha mais de nada! Cara, esse cara tá... É, a gente tem que bater nele quando ele pegar no... Vai! Isso! 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 Eu te esqueci! E o Bill, que parece tão bem como pode ser... Pessoal... Sempre um prazer! Você está certo! Nós não somos tão populares em Blackburn. Nós deixamos muito dinheiro lá. E o jovem Sean, parece que... Vamos lá. Você encontrou ele? Sim, eu tenho. Ele está sendo levado por algumas bountinhas. Tentando ver quanto dinheiro o governo lhe pagou. Eu sei que ele é em Blackburn. Mas tem que falar sobre eles. Olha, nós estamos com os homens. Ah! Então, nós estamos mortos, por certeza. Ou... Há camadas por todo o lugar. Mas... Se ele está vivo, nós temos que tentar. Claro... É só uma... Sempre é. Charles, vá descobrir o que você pode. Cuidado. Josiah, pegue o Javier. Arthur... Vá se preparar. Sejam eles quando você está pronto. E o que é para mim? Bem, exatamente. O que é para você? O que é isso? Ah, Bill. Vamos lá. Cara... O cara limpa... A cara... Deixa o resto... Tá doido. Vamos ver isso aqui. Disse que as vezes eu vou dar missão. Não sei o que é onde ela está. Gente... Eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixem seu like. Se inscrevam no canal. Até a próxima. Com mais vídeo. Valeu!